Olá, meu querido, minha querida dançarino, dançarina de salão. Nesse vídeo eu quero comentar, traçar um pouquinho a respeito de uma frase que eu escuto bastante, todos nós escutamos bastante, quando as pessoas estão fazendo perguntas e querem aprender a dançar e querem saber como é que é, como é que funciona. Muitas mulheres ligam pra gente e dizem assim Oi, tudo bem? Eu queria saber sobre a aula de dança, eu queria saber como é que é, porque eu já sei dançar. O meu marido é que não sabe, ou meu namorado é que não sabe, mas eu já sei. É incrível isso. Eu fico me perguntando, o que é saber dançar? Pra eu, que trabalho com isso, dou aula disso há muito tempo já, há mais de 17, 15 anos, perdi a conta. Eu fico me perguntando, eu sei dançar? Será que eu sei dançar mesmo? Será que eu não tenho que aprender alguma coisinha ali a mais? Eu não tenho que desenvolver melhor? Às vezes eu mesmo fico me olhando e fico me cobrando, me questionando. A Chusimara também se cobra, se questiona. Eu tenho que melhorar aqui, eu sei que não está bom ali, eu sei que aquele ritmo eu perdi ali, em algum momento eu podia melhorar, podia pegar melhor nele, eu podia, tipo, flexionar mais o meu joelho ali, dobrar mais a minha perna, eu acho que eu estou meio duro aqui na minha lombar. Enfim, eu fico me olhando, eu gravo esses vídeos e me olho também, fico me questionando. É normal isso nas pessoas. Eu procuro não mais me comparar a ninguém, porque no começo eu fazia isso, nossa, me comparava fulano, ciclano, beltrano, só que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se todos esses 7 bilhões resolverem dançar, eu vou ter 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas para eu me comparar. Eu vou ficar maluco, minha mente aqui, ela não vai conseguir abarcar todo mundo. Se eu tivesse 10 para me comparar, já é muito. Então, eu só me comparo a mim mesmo. O que eu era ontem, o que eu sou hoje. O que eu sou amanhã, em relação ao que eu fui hoje. Então, se você tem que se comparar, se compare a você mesmo, no seu passado. E veja se você melhorou, porque você só tem que dar satisfações a uma pessoa, a você. Ponto. Agora, quando vem uma mulher, uma menina dessa e diz assim, eu sei dançar, o meu par, o meu marido, o meu namorado, que não sabe, eu fico realmente, eu fico questionando. Tá, vem aqui, vamos ver, então, como é que está a sua dança. E eu não vou brincar. 100% das vezes, ela não sabe dançar. Eu vou dizer de uma forma básica, porque saber dançar tem vários níveis, né? Mas, basicamente, dançar, meninas, mulheres, que não dançam, ou dançar, não é só mexer o corpo no ritmo da música. Dançar tem uma série de outros atributos, nos quais eu já falei em outros vídeos, aqui mesmo, no YouTube, em outros canais que a gente tem. Dançar requer um domínio completo, pelo menos dos quatro vetores que Laban resolveu separar para estudar na dança. E eu gosto de sempre tocar no assunto. Domínio de espaço, domínio de corpo, domínio de tempo e domínio da sua força. Se você domina esses quatro vetores simultaneamente, aí sim, você está no caminho para aprender, para dizer que sabe dançar. Mas dizer que sabe alguma coisa é muito perigoso, porque a gente nunca sabe tudo de alguma coisa, seja que coisa for. Então, a gente domina. Ah, eu já domino algum ritmo, eu já domino alguns passos, tá? Eu sei que é muito fácil, assim, e pode ser realmente que você saiba dançar, a não ser que você dance há dez anos, tenha feito muitas aulas, já... Ah, e tudo bem, de repente namora um cara lá que não sabe dançar nada, e vai namorar com ele, e realmente, aí ele não sabe nada. E você já domina. Tudo bem, aí é outro caso. Mas o que eu estou falando, dos casos que eu estou falando, sejamos mais coerentes. Você, mulher, menina, esposa, namorada, seja um pouquinho mais coerente, tá? Você também tem muito o que aprender. E dizer que você sabe e ele não sabe, não acelera o processo de aprendizado dele. Eu vou dizer uma coisa da psicologia masculina. O homem, o ser do sexo masculino, geralmente, ele tem problemas em receber essa afirmação. Ela sabe, ele não sabe de alguma coisa. Ele tem problemas culturais em receber isso. Por favor, meninos, não são todos, tá? Eu não estou generalizando aqui. Eu estou falando da maioria, que é o que eu tenho visto, que é o que acontece. Não vai encher de comentário aqui, dizendo que, não, não é bem assim, eu não sou assim. Eu sei. Talvez você não esteja assim, tá? Na vida, nada é estanque. Então, assim, a maioria dos homens, dos rapazes, não tem certa facilidade em receber essa informação. Então, seja amiga dele, seja realmente esposa dele, namorada dele, seja realmente amante dele, no sentido mais nobre da palavra. Realmente ajude-o. Se você sabe um pouquinho mais, se você tem um pouquinho mais de ginga, de ritmo, e ele não tem absolutamente nada, ajude-o. Desça até o nível que ele está, ajude-o, fale na mesma linguagem que ele, porque depois vocês vão subir juntos. E ele vai subir bem mais rápido, com certeza. Isso é a característica básica de todo professor. Professores de dança que estão realmente preocupados com a evolução do seu aluno, professor de qualquer coisa, de matemática, de biologia, português, de faculdade, de cursinho, seja do que for, que realmente está preocupado com a evolução do seu aluno, ele preza, ele faz exatamente isso. Ele desce do nível que ele está, com todo o conhecimento e experiência que ele já tem, ele fala na linguagem do aluno, e depois ele faz com que o aluno suba de degrau. Ele vai junto com o aluno e ele vê o aluno. Depois o aluno foi para casa, ele pode subir de novo para o nível dele lá. Ele não vai perder. Menina, você não vai perder, deixar de dançar, desaprender, só porque o teu marido não sabe e você tem que descer ao nível dele. Isso requer amor. Por que requer amor? Não é amor carnal, passional. Requer doação. Esse tipo de amor. Isso é a verdadeira caridade. Caridade. Isso. Quando você se doar para ele, quando você realmente dizer, vamos, meu querido, vamos aprender a dançar, vamos para o aula de dança, eu vou te ajudar, junto com o professor, junto com a turma. Aqui na turma a gente se ajuda. Os alunos, os colegas, todos se ajudam. Ninguém fica rindo do outro, olhando para o outro e fazendo comentários, olha ali, ele não sabe nada. Não existe isso em uma aula de dança. Se você pensa isso, você está completamente fora da realidade. Em uma aula de dança do salão, a gente não tem tempo para se preocupar com o outro, porque a gente está muito preocupado com a gente mesmo. E é essa a ideia. Essa é a ideia da aula. A gente está muito focado no nosso corpo, com a música, com a parceira. Não tem o tempo de olhar para o outro. Ninguém tem esse tempo. Pode ficar tranquilo. O único que tem tempo sou eu. O professor de dança, ele tem tempo, ele é pago para isso, ele é contratado para isso. Ele vai ter o tempo lá de focar em você, de fazer com que você evolua entre num nível X, sai num X mais um. Então, rapazes, quando vocês ouvirem isso das suas companheiras, das suas parceiras, não liguem. Elas também estão aprendendo. Digam isso para elas. Mostra esse vídeo para elas. Meninas, companheiras, quando vocês quiserem falar isso para eles, ou quiser falar isso num telefonema, num e-mail, digam assim, olha, ele ainda está muito no básico, ele não sabe nada, ele está no zero. Eu já arrisco ali, de vez em quando, já danço alguma coisinha. Porque daí você vai estar sendo mais sincera com você mesmo, mais sincera com aquela pessoa que você está falando do outro lado. e aí as pessoas vão poder te ajudar muito mais, muito melhor e de forma muito mais rápida. Então, assim, vamos, a partir de hoje, agora que você está vendo esse vídeo, vamos parar, realmente, dizer, eu sei, ele não sabe. Isso cria um grau de comparação muito dolorido. Isso cria uma dificuldade, isso cria uma trava. E essa trava faz com que a dança não evolua de forma rápida. Quando isso acontece, eu vou citar uma história. Eu vou falar uma história, um exemplo aqui. Todas as vezes que acontece isso, e sou eu que lidou com esses casos, o casal vem aqui, começa a fazer aulas, e ela já diz isso. Ah, ele não sabe nada, mas eu já sei alguma coisinha. Tá, o que você quer com isso? Você quer que eu cobre a metade? Não, não é isso. Eu vejo que ela não sabe tanto quanto diz que sabe. É só põe uma música que já dá para saber. Então eu tenho que quebrar todo o bloqueio que ela gerou nele, eu tenho que tirar o bloqueio mental dele, para depois eu começar a trabalhar realmente a dança nesse homem, nesse cara, nessa pessoa. E aí que ela vai começar a colher os resultados. Isso demora todo o tempo de uma aula, uma hora de aula, mais ou menos. Depois dos 30 primeiros minutos, é que ele está mais relaxado, ele está mais tranquilo, ele percebe que ela também não sabe tanto assim, e aí ele já está se sentindo igual com ela. E ela também igual com ele. Então, gente, esses casais pedem pelo menos meia hora de uma aula de dança. Então, ao contrário, eu devia cobrar até mais, até o dobro, se fosse o caso, né? Mas eu não faço isso. Mas era o certo, porque você está vindo com um problema a mais. Então, se você já assistiu esse vídeo, vamos olhar para dentro, vamos nos policiar, e vamos realmente tratar a coisa como ela é. Não, eu realmente sei até um ponto X, não sei tanto assim, ele sabe menos do que eu ainda, então nós dois vamos aprender juntos. Mas acontece ao contrário também. Acontece muita gente que vem para cá e diz assim, a gente já dança aí nos bailes, mas a gente nunca fez aula de dança, a gente sabe o que a gente vê fazer. Então, ótimo, esse casal é sincero, esse casal geralmente são pessoas mais velhas, mais de idade, mais velhas, mais de idade, mais experiente, assim. Então, esse pessoal já é mais sabido, já tem mais, a mente já é mais esperta, já é mais tranquilo, já é mais madura, né? Então, é perfeito, eu já sei do que se trata, eu já olho eles dançando, a gente já pode ir tirando alguns vícios, corrigindo, lapidando algumas arestas, e aí eles já saem de volta para o baile melhores do que voltaram. Tá? Então, assim, eu só queria pedir isso através desse vídeo, falei demais, eu sei, mas, se o assunto foi interessante para você, se você acha que pode ser interessante para outra pessoa, clica, curte, compartilha, como sempre. Tá bom? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, nosso próximo encontro. E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL